E aí galera, beleza, beleza? Chama na pegada do miozinho que é bom de verdade. Galera, oi eu aí de novo, né? A minha baciazinha. Galera, hoje tem feijões, cuscuz, arroz e macarrões de óleo, beleza? Aí a misturinha do miozinho hoje é, ó, carne moída, carne de soja, carne de soja, ó, refoguei ela bem no capricho, tá aqui. E mais uma vez, ovos cozinhados e a pimenta, que não pode faltar, né? E aí, quero mandar um abraço aí para Larissa. Larissa lá de São Paulo, né? Ela comentou no vídeo anterior e pediu um abraço. Larissa, um forte abraço, cheio do meu coração. Obrigado aí por curtir o vídeo do miozinho, por comentar, viu? Tamo junto. Chama na pegada que é bom de verdade. Cuida, cuida. Olha, carninha moída, beleza. É, galera, isso aí, ó, carninha moída. Deixa eu botar uma pimenta na carne moída para, né? Vou fazendo aqui a manobra. Hum! Parece uma pimenta cheirosa. Aí, pá, que é isso, meuzinho, devagarzinho, filha. Eita, menino. É, vamos lá. Amanhã, sexta-feira, às vezes, queria, vou comprar um peixe para me fazer um molho no peixe. Agora, quem está cozinhando aqui em casa é eu, né? Nunca. Ainda que é bom. Estou sem trabalhar. A gente deu uma parada. Hum! Hum! Eu estava vendo a carne de soja, né? Aí, lendo lá no Google, lá, disse que no máximo três, três vezes na semana você pode comer. Se não, se comer mais, aí, trapa aí. A vida eu vou comer mais uma vez. Facil de fazer, cara, de temperar ligeirinho. Hum! 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 Eu... estava vendo ali... os macarrões... os macarrões... nos gestaltos... os pessoal que mora sozinho assim... na hora de novo... eles cozinham os macarrões... aí pega uma porção... cozinhada... depois de cozinhada... aí bota no recipiente... bota na geladeira aí... guardadinho... porque quando você for almoçar no dia... você só faz um... um alho e óleo ali... ligeirinho... bota aí... bom... fácil... rápido e simples... não precisa você fazer um pacote de macarrão... de uma vez... temperado todinho... e comer um pouco... e botar outro lado temperado... não é muito agradável não... mas assim... eu estava conversando com um colega meu... sobre respeito de casamento... ele falando para mim... eita miozinha... dizendo que... a esposa dele é estepolosa dormida... tem mais de 15 dias que dorme no outro quarto... em outra cama... né... e ele disse que está difícil a situação... não faz mais comida... ele falando... da esposa dele... não faz mais comida... vai trabalhar... não lava a roupa dele... ele mesmo que lava... ele disse... mas rapaz... é assim mesmo... tem que se virar... aí eu... ele pediu um conselho... o que era que fazia... então não tem não... eu não dou conta nem da minha vida... imagina a dos outros... mas aí ele sabe se virar... ele vai para o trabalho dele bem cedo... faz a obrigação... não vem... faz o cafezinho dele... toma... na final de semana eu lava a roupinha dele... faz um comezinho dele... ele se vira... mas depois... o excesso não está bom... eu disse a pessoa de sair lá assim... não adianta... você ter... querer ficar com uma pessoa que não quer ficar com você... não adianta né... cada um... toma o seu rumo... ninguém é de ninguém... cada um vai ver a sua vida... aí eu disse a ela assim... é melhor... ela está feliz... com o outro... do que infeliz com você... aí ele disse... é mesmo... tem razão... diga a coisa... está aí né... tem razão... 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 Aí... rapaz... eu... eu fui na... na... eu tinha um rosto... no terreninho... no terreninho... no terreninho... no terreninho que eu comprei... que eu estou aguando... botando uma vinha nos pés de fruta... para não deixar o verão arpegado... aí... eu nem me lembrei... aqui está na época do caju... era para eu ter pegado os cajus... para fazer um suco... mas amanhã... até eu se querer... eu... 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 eu faço um suco em caju... e assim mesmo... mais uma pimentinha... a pimenta... ela está já secando... eita porra... está já secando o molho dela... aí eu vou botar mais... mais... não sei se é... se é óleo que coloca... essa é que a bicha é cheirosa... está cheirosa aqui... quando ela cheira ela... abre o apetite... eu sei que vai ter gente dizendo... hoje... conversa com só a gota... um... 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 é um mexido da gota é meu jeito de comer assim cada um tem o seu jeito de comer uns como com a mão com as mãos né e cada um tem seu jeito não adianta eu pegar aí comer com as mãos imitando os outros não dá certo né meu jeito é esse como é que eu vou imitar os outros cada um tem seu jeito de comer suas comida tem outros que coloca um balde aí por cima você tá vendo a comida né aí pode né os pessoal faz assim o meu jeito é esse aqui ó tem que gostar dos meus vídeos é assim quem não gostar ó o dedinho eu já tinha visto falar que você cozinha os ovos e aí quando você vai colocar os ovos para cozinhar você na água você coloca um pouco de sal e não é que dá certo que ele fica não fica 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 no gostinho que tem sal nele ó tem sal tá vendo e aí e aí se tivesse fiquinha agora dizia melhor ó saudade do meu sertão canal aí ó e aí e aí e aí hoje aqui tá uma uma ventania e querendo ficar nublado lá é para chover tem que dar uma chuvinha Deus quiser e aí 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 e aí